Salve-se do Teu tempo. Olhe o esperar e confiar. E já agradece-lhe ao Senhor. Já lua-lhe-se da propriedade atual com o Teu que se acompanha. E olha pra Jesus, porque é triste o Deus, maravilhoso, e faz todas as coisas acontecendo. Salve-se do Teu tempo. Salve-se do Teu tempo. Salve-se do Teu tempo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.